E olha só, mais uma dúvida de telespectador e nós vamos responder pra você. E aqui diz o seguinte, ó, eu queria saber sobre o pomo de Adão, que é conhecido como esse gogó. Eu acho o meu meio projetado, muito grande, muito grande. Dá para diminuir e quais são os riscos? Dr. Luiz Gustavo Pitarello responde pra você. Bom dia, Dr. Luiz Gustavo! Bom dia, Maíta. Sobre essa questão nova que veio aqui pra gente, o pomo de Adão, ou então o famoso gogó, que em algumas pessoas ele vai aparecer com uma projeção maior, ele é muito comum ter essa projeção no homem e pouco comum aparecer essa projeção na mulher. Isso está relacionado com uma estrutura chamada cartilagem tireoidiana. Então, o pomo de Adão, ou o famoso gogó, é a cartilagem que vai abrigar toda a região da laringe. Então, dentro dessa estrutura que a gente tem aqui projetada no pescoço, a gente vai ter nessa estrutura as cordas vocais. Então, é possível que se faça cirurgias e procedimentos pra que a gente consiga diminuir um pouco o volume dessa cartilagem tireoidiana, mas isso também existe uma limitação, justamente porque ela é o estojo laríngeo e ela abriga também estruturas importantes, como as cordas vocais, que vão interferir no timbre da voz. Então, se a gente interferir muito na anatomia dessa estrutura, a gente vai interferir também na qualidade do timbre da voz da pessoa. Então, naquela pessoa, principalmente mulher, que tem uma projeção maior e se sente incomodada com isso, é possível, sim, fazer um tratamento cirúrgico chamado tireoplastia, pra que a gente consiga diminuir através de uma abordagem pra fazer uma raspagem, uma diminuição dessa cartilagem, pra diminuir essa projeção. Isso daí visando mais o aspecto estético. E no homem, da mesma forma, também a gente consegue fazer esse procedimento. São procedimentos semelhantes, mas com finalidades diferentes, porque a mulher, ela visa mais a diminuição do volume por conta da questão estética. E no homem, se a gente diminui muito esse volume, ele também perde um pouco da estrutura de aparência masculina do pescoço do homem, que é natural a gente apresentar um pouco mais de projeção da cartilagem tireoidiana no homem. Então, pra quem tem interesse em saber sobre o gogó, é possível, sim, uma intervenção nessa área, é possível, sim, uma diminuição do volume, mas também com limitações. A gente não pode excluir esse tipo de cartilagem do pescoço, porque ela é fundamental na fonação, no abrigo da estrutura das cordas vocais, mas a gente sempre pode fazer uma intervenção menor, com uma melhora na qualidade da aparência do pescoço, com a finalidade estética também. Tá bom? É isso daí. A gente tá à disposição aí pra esclarecer as dúvidas, e muito obrigado aí por a gente poder estar participando mais uma vez com vocês. Até breve.